Olha lá, vê quem quer. Nenão, Nenão. E aqui? Nenão. Será que... Quem chegou, filha? Será? Pode? Será? Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha. Quem chegou? Quem chegou? Olha lá. Tudo isso porque o pote chegou? Olha lá. Quem chegou? Quitara? Olha quem chegou. Olha quem chegou. Quitara, vem cá, Quitara. Quitara, onde você está? Quitara. Não, 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 não. Não.